Isso porque nós fizemos um sistema de vacinação que foi copiado por praticamente o Brasil inteiro, que é a inscrição para o site, que hoje nós temos um banco de dados em Divinópolis que nunca teve. Hoje nós sabemos quantas pessoas nós temos em Divinópolis pela idade, quantas pessoas nós temos e os tipos de comorbidade, nós sabemos quantos profissionais a gente tem na área da saúde, na área da educação. Transporte. Transporte. Então, assim, o que aconteceu com... O que a gente tem que entender é o seguinte, aconteceu o Covid, beleza, o que nós vamos tirar? O que nós vamos aprender com isso? O que nós precisamos usar isso para ter experiências melhores no futuro? Eu sei o que nós vamos tirar enquanto gestora lá no município. O que eu vou poder usar disso? Vou criar políticas públicas? Eu sei exatamente quantas idosas que a gente tem hoje. Eu preciso de mais recursos? Eu sei quantas crianças eu vou ter hoje? O que eu tenho que fazer? O número de criança meu, o número de escola está suficiente? Mas o meu número de centro de convivência para o idoso, ou de LPI, que é a instituição de longa permanência, ele está suficiente? Isso tem que ser usado para poder fazer políticas públicas verdadeiras. Não adianta eu tentar pensar o seguinte, eu poderia ter feito isso, mas o que eu vou fazer com isso? Onde eu vou melhorar? Meu pensamento é sempre assim, da gente poder seguir em frente, cobrar de quem tiver errado da forma legal, que responda na justiça, tanto a justiça nossa aqui da Terra como a justiça divina, levantar a cabeça, bola para frente e ver o que a gente pode fazer para melhorar. Obrigado. Obrigado. Obrigado.